Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas do Noco. Eu estou rindo, mas é de nervoso, porque eu estou morrendo de frio, tá? Então vamos fazer esse vídeo bem rapidinho, porque o frio está muito grande. Eu vou fazer um vídeo hoje, vou ensinar vocês a fazerem um bolo salgado de calabresa, ideal para as crianças levarem para a escola, os pais levarem para o trabalho, ou receber parentes e amigos na sua casa, simplesmente comer sozinho também dá. Vamos lá, seis filumelas, frigideirão no fogo, um bom fio de azeite ou óleo, banha aquilo que você tiver na sua casa, tá? Vamos lá, aí eu vou colocar a calabresa cortada em cubinhos. Vamos lá, eu tenho duas calabresas aqui sem a pele, tá, pessoal? Vamos fritar tudo aqui bem bonitinho, deixar dar aquela tostadinha. Ei, que beleza, hein? Agora, pessoal, quando eu der uma boa fritadinha, vou colocar uma cebola inteira ralada e deixar fritar junto com a calabresa. Vamos misturar bem assim, ó. Tem que ser ralada, viu, pessoal? Não deve ser em cubinhos, não, hein? Nem fatiada, raladinha assim, ó. E vamos deixar fritar. Agora que essa cebola ficou douradinha, é hora de colocar alho. É, o normal seria colocar três dentes de alho, mas eu sou exagerado, coloquei meia dúzia, porque eu adoro alho. Vou deixar ficar bem torradinho. Agora que tá tudo bem fritinho, bem douradinho, ó, eu apago o fogo e reservo. Enquanto isso, vamos à massa. Tenho aqui um bol, quatro ovos grandes. Vamos lá. Vou também colocar uma colher de sopa de sal rasa. duas de fermento em pó para bolo, rasa também, aí, e vamos bater. Seguinte, se você tiver uma batedeira e quiser fazer na batedeira, ótimo. Vou fazer aqui na mão, tá? Com o fuê. Aí fica a seu critério. Gente, ó, bati por dois minutinhos. Olha que legal que vai ficando, ó. Agora, uma xícara de óleo. Óleo de cozinha, né? E uma xícara de leite. Vou continuar batendo por mais um minutinho. Ó, foram mais dois minutinhos, na verdade, mas olha que legal, ó. Importante. São duas xícaras. Lembrando que as xícaras são 240 ml, tá? São duas xícaras de farinha de trigo. Aqui tem duas xícaras, tá? Então vamos lá. Vou colocar a metade. E vou bater. E depois coloco a outra metade. Olha que bonita que vai ficando essa massa. Pra dar o ponto certo, tá, pessoal? Já posso colocar a outra metade. Vamos lá. Perfeito. Olha que massa linda que vai ficando. Olha aí, ó. O ponto, olha. Escrevam aí embaixo o que vocês acharam da receita. Essa é a consistência, pessoal, ó. Agora, vamos lá. Vou colocar a nossa calabresa. Mas vou deixar um pouquinho pra finalização, tá? Ó. Calabresa. Um pouquinho. Reservo. Vou colocar uma xícara de mussarela bem picadinha, bem fatiada e bem batidinha. Tá? Pode cair tudo aí. Perfeito. Agora, vou colocar tomate em cubinhos. Um tomate bem grandão que eu peguei em cubinhos sem semente, mas com a pele. E vou guardar um pouquinho pra finalização também. Beleza. Vou pegar uma lata de milho que dá uma xícara e vou guardar um pouquinho também pra finalização. Ok? Legal. Ok? Azeitonas da mesma forma. Assim, ó. E agora, salsinha. Vou guardar um pouquinho pra finalização. Usei o maço aqui, tá, pessoal? Vamos misturar tudo. Olha isso aqui, ó. Pensou fazer isso com o cara que tá arrumando a namorada e convida ela pra fazer um lanche. Ó, eu que fiz. Casa, não casa? Com certeza. Com certeza. Bom, beleza. Tudo misturadinho? Ah, já ia me esquecendo. Vamos dar um toque? Pimenta do reino preta. Só um pouquinho, né, pessoal? Só pra dar aquele aroma, aquele gostinho maravilhoso. Só isso e mais nada. Dou mais uma misturadinha. Então, agora, o que que eu vou fazer? Pego aqui uma forma untada com manteiga ou margarina e farinha de trigo e vamos colocar na forma. Essa forma, ela tem 22 por 10 de altura. 22 de diâmetro por 10 de altura. Mas vocês podem usar uma menor um pouquinho. Tem problema, vai dar certo também. Vou botar com cuidado aqui. E aí eu vou levar ao forno a 170 graus pré-aquecido por 45 minutos aproximadamente. Valendo aquele teste do palitinho, tá? Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Dar uma espalhadinha aqui. Bem, gente, agora a finalização que eu falei pra vocês. Só que é o seguinte. É com a mão mesmo, tá? Presume-se que a mão do cozinheiro esteja sempre muito limpa. Então, bem higienizada. Então, é com a mão que a gente faz. Porque de outra forma, não dá certo. Aí vem um e fala, mas por que você não usa luva? Também posso usar, mas ela tá bem tão higienizada. Não há necessidade. A sensibilidade da mão nada a substituir. Essa que é a grande verdade. Então, ó, coloquei o finalzinho da calabresa. Vocês vão ver o resultado no final, hein? Beleza. Agora vou colocar um pouquinho do milho. Espalhadinho também. Desse jeitinho assim, ó. Espalhadinho. Legal. Agora as azeitonas. Os tomates. Sem semente, mas com a pele. É o que vai dar a firmeza do tomate. Pra ele não desmanchar todo e você não perceber que tem. E por último, a salsinha. Ela vai queimar um pouquinho, mas fica bonito do mesmo jeito e saboroso. Olha que lindo, gente. Agora forno. Agora sim, forno. Bem, pessoal. Aqui está o resultado. Senti que caiu o face, hein? Olha lá. Ui, lalá. Soltou face. Agora vamos virar. O que é isso? Minha gente. Vamos cortar pra ver como é que está aqui. Pessoal, não peguei nem guardanapo, nem um pratinho. Fofíssimo. Quero encontrar uma palavra pra definir isso aqui. Ó, tá bem quente, saindo fumaça ainda. Olha, gente. Porque o queijo tá mole ainda. Olha que delícia. Pessoal, o melhor bolo salgado que eu já comi, em toda a minha vida. Olha o queijo. Que isso. Valeu, gente. Obrigado por sua audiência. Espero que vocês façam e que sejam tão felizes como eu estou sendo agora. O queijo tá mole. Legenda Adriana Zanotto